Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e depois de muito tempo eu venho trazer aqui pro canal um book haul dos livros que eu comprei nos últimos tempos. Esses aqui então são os livros que eu comprei nos últimos meses, eu acho que desde junho pra cá não que eu comprei, mas que chegaram aqui em casa, que eu recebi de alguma maneira porque tem alguns que são, como é o nome? Tem alguns que são Troca do Scooby. Então vamos lá. Não tem ordem aqui porque tá tudo bagunçado mas eu vou mostrar primeiro os livros da Tag que eu recebi recentemente. O primeiro é esse aqui, Carrocel Sombrio e Outras Histórias, de Joe Hill que ele escreveu inclusive, é um livro de contos e dois dos contos ele escreveu em parceria com o pai dele, que é o Stephen King, né? Pra quem não sabe ainda. Essa aqui é a caixinha, deixa eu tirar ele aqui de dentro. É bem bonitinho, o projeto gráfico tá perfeito da Tag ultimamente tô muito feliz de ter voltado a assinar, inclusive. Essa aqui é a capa do Carrocel Sombrio, muito bonita, eu acho que eu mostrei no Instagram na semana que eu recebi e dentro ele também tem ilustrações desse tipo aqui e tá super caprichado de verdade assim a edição, muito bonita mesmo. Eu amei. Tô na metade nesse momento, tô com a leitura parada porque eu tô com preguiça de ler. E é isso. Alguns contos eu gosto, alguns eu não gosto tanto assim mas na maioria dos contos até agora estão sendo bem bons, né? Eu tô gostando. E a edição ajuda porque eu tenho vontade de pegar esse livro assim pra ler e o povo vê. Ai, que livro bonito. Outro livro é Querido Eduard, da Tag também que chegou aqui, já acabei de tirar da caixinha. Mostrei aqui já em vídeo, esse livro tá aqui nos cards, eu vou deixar. Então clica lá pra assistir depois que acabar esse vídeo. Tá certo? Ei, não sai desse vídeo não, deixa primeiro esse aqui. Aí tem esse aqui, pronto. Eu fiz algumas trocas no Scoob recentemente. Uma delas foi um livro que também já tem vídeo aqui no canal que é O Que Eu Tô Fazendo da Minha Vida de Daniel Bovolento e é um livro que eu gostei bastante. Fiz algumas marcações aqui do lado. É um livro nacional que, inclusive, tem um lançamento dele pra sair por agora, em breve. Não sei se é semana que vem. Acho que é semana que vem. Um livro com Pan e com Solaine. Agora eu não lembro bem. Sobre signos, signos de água. E meu signo é peixes, então eu tô doido pra saber o que é que foi dito nesse livro sobre mim, aqueles. Outro livro que eu pedi de troca do Scooby foi esse aqui. Só Gente Sabe O Que Sente, de Freddy Albone. Eu vi em algum canal que eu anotei no dia que eu vi, pra poder lembrar de dizer no Book Hall. E esqueci, perdi onde é que eu anotei isso. Mas, enfim, esse aqui é um livro que, aparentemente, é muito emocionante. Eu peguei de troca e ele veio também super bem conservado, mas eu ainda nem trisquei nele pra ler. Vamos ver quando é que isso vai acontecer. Não sei quando. Outro que eu tava querendo muito. Na verdade, no Twitter houve buchichos e comentários sobre uma polêmica de um vídeo que saiu de uma menina metendo pau nesse livro aqui. A Arma Escarlate, de Renata Ventura. Alex, do canal Um Bookaholic, diz que ama. Outras pessoas já dizem que não gostam tanto assim. Que o livro é racista e que tem alguns problemas aqui. Eu quero saber e tirar minhas próprias conclusões neste momento, porque as coisas estão bem divididas e balanceadas. Meu irmão leu, gostou, e eu fiquei com vontade de ler. Aí pedi. E aqui tá ele. E quando terminar, se eu gostar, também peço dois e peço três, que inclusive também é dividido em duas partes. Igual os livros de Trono de Vida, que é tudo dividido, fica 50 livros. Aí, os próximos também são em pacotes, né? As coisas são bem divididinhas aqui. Dois da Tag, três de Scooby. Agora tem três que eu comprei, não, quatro, que eu comprei na editora CJA, que é uma editora aqui de Natal. Um deles é Pipa Voada sobre Brancas Dunas, sobre o qual eu falei no vídeo de segunda-feira, que saiu aqui no canal, com a minha tibiar pra maratona literária em dobro, que começa amanhã. Acho que é amanhã, né? Dia 22. É isso. Tá aqui. Muito bonito. As edições deles são bem caprichadas, assim, a diagramação é muito boa e tudo mais. Outro é o Voo da Pequena Assum, que eu também já falei, que é de Almira Dantas. Procura aqui no YouTube Almira Dantas, Era Uma Vez, tem um canal literário dela, ela é daqui de Natal. A diagramação também é super tranquila, a edição simples, mas muito bonita. Outro livro é o Mistério do Verde Nasce, o que eu já li, já falei em algum vídeo de tag aqui no canal, inclusive, recente, outro livro daqui de Natal, e esse aqui tem um projeto gráfico também bem caprichadinho, com umas folhas desenhadas, tem umas vibes. Eu ia dizer que tem umas ilustrações, mas não tem não. O que tem é isso mesmo aqui. Nas folhas, folha de guarda é? Esqueci até o nome. Vem com um marcador bem bonitinho, essa aqui é a capa antiga dele, e o padrão de folhas do outro lado. As edições são muito bonitas mesmo, umas capas, material bom, a folha boa. Esse aqui é o quarto, que é de R.M. Paiva, o Contos de Terror para Crianças Insones. Apesar de ter esse título, já fui saber que esse aqui não é um livro para crianças, de jeito nenhum, é uma coisa de terror bem dark, meio pesada até. Esse aqui sim, tem ilustrações, como esta, da cabeça, como esta, esconde, esconde com o morto. É tipo assim, é nesse nível, as histórias, né? Os títulos. Algumas mais longas, outras mais curtas. O Carro Preto. Muito bonitas, inclusive, as ilustrações. Deixa eu só ver aqui quem foi que fez, para eu poder dar os créditos. Gabriel Dantas fez as ilustrações desse livro aqui. Parabéns, Gabriel. Esse aqui tem uma textura mais, um acabamento mais brilhoso. E os outros três livros que eu tenho para mostrar aqui, são que eu comprei na Rádio Londres. Está com promoção, não sei se ainda está no momento desse vídeo. Dá uma olhada lá na loja deles. Quase todos os títulos com 50% de desconto. Então, são preços ótimos para livros de uma editora super bem conceituada, que as pessoas sempre falam bem. E edições muito caprichadas, que eu, inclusive, ainda não terei do plástico nenhum. A primeira é O Homem Sem Doença, de Arnon Gromberg. A história desse livro, desse livro assim, dessa compra, é que eu vi a... Como é o nome? Esmirna, do Instagram Hip Livro, sobre o qual eu também já falei aqui, num vídeo indicando conteúdo literário. Ai, falando sobre... Eu acho que era Meu Pequeno País, que também está aqui. Daí eu fui falar com o Hilário, que também tem um canal aqui no YouTube. Vou deixar aqui nos cards, ou então na descrição, né, o que eu lembrar de botar. Porque ele é parceiro da Rádio Londres, e lê muitos livros da editora. Então eu fui atrás, né, de saber quais os livros recomendados assim pra eu ter. Acabei comprando isso aqui, O Homem Sem Doença, que ele me recomendou. A diagramação agora que eu vi pela primeira vez é, simplesmente, ótima. As letras são bem grandes, dá pra ler super tranquilo. Como eu acredito que os outros vão ter o mesmo padrão, eu não vou abrir todos. Mentira, eu vou abrir todos logo, porque já tô aqui mesmo, né? Aí pronto. O outro é esse aqui, Coração e Alma, que não foi exclusivamente, assim, recomendado, com afinco, mas eu tive vontade de comprá-lo, porque eu gostei da sinopse. Ele é de My List de Kerangal. A diagramação é basicamente a mesma, muito confortável. E o Meu Pequeno País, que é esse aqui do Gael Faye. E esse aqui eu já ouvi falar mais vezes do que os outros, né? Os outros eu não conheci ainda. Mas esse aqui eu já ouvi algumas vezes, e as pessoas falam super bem, inclusive é bem recomendado. Este livro, esse é o Tô, inclusive. O que eu gosto, o que eu gostei, é que essas edições, primeiro, tem as cores muito bonitas, as capas muito bonitas, as edições deles, no geral, são bonitas, né? E eles são bem fininhos. Então, são livros que dá pra ler rápido, só que eu não prometo ler, porque eu, enfim, enrolo pra ler as coisas, né? E é isso. Deixa eu pegar aqui tudinho. Esses aqui são os livros que eu recebi recentemente. Eita, falta três ainda. Que eu recebi recentemente, são esses. E, ontem, ontem não, na verdade é essa semana que eu tô gravando esse vídeo, eu fiz algumas compras, outras, que estão pra chegar aí. Aí, obviamente não entraram aqui pra esse vídeo. Ai, mas são livros muito bonitos, e que eu queria há muito tempo. Um deles, é o Feitos de Sol. Outro é a adição física de Filhos de Sangue e Osso, que eu já tinha falado no vídeo da TBR, da Maratona em Dobro, que saiu segunda-feira. E outro é o box de Sherlock Holmes, aquele box bonito, capa dura, que os meninos do canal Luago, os Luagos, e João, Gossip John, do Sinceroteca, estão fazendo um projeto de investigação do Sherlock. Eu ficava só olhando, babando naquelas adições que todo mundo tem. E ficou por 80 reais na Amazon, aproveitei e comprei. Se você quiser aproveitar uma promoção feita essa, olha aqui no box de descrição, que tem um link da Amazon, por onde você pode comprar qualquer coisa que você quiser, já sabe, né? E ainda vai ajudar o canal. Esses livros da TAG aqui, se você quer ter também, e assinar a TAG Inéditos, aqui também no box de descrição tem um código, que você assinando com esse código, lá você ganha 30% de desconto na primeira caixa, e ainda vai dar uma força aqui para o Norbinho. Então é isso, a gente se vê na semana que vem aqui no canal, e valeu! Tchau!